Silvano Brito chegando ao vivo com informações sobre o que, Juliana? Homem que foi agredido com um taco de sinuca no Jardim Itapuã. Atenção, atenção, equipe em deslocamento da TV Tarobá. Silvano Brito em deslocamento, ambulância na frente, pressuponho, porque tem gente indo para o hospital. Levou uma tacada na cabeça. Silvano, qual que é a situação? A situação é essa, Diogo, uma briga de bar, feriadão, né? As pessoas acabam se excedendo, uma discussão, às vezes, por algum problema banal, que nem seria um problema com as pessoas sanas, um dia de trabalho, mas que, num feriado, com a cabeça cheia de álcool, aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. A gente está acompanhando aqui a ambulância do SEAT nesse momento, eu e o Valdemar Louredo, na 10 de dezembro. Essa vítima foi socorrida, então, pela equipe do SEAT, com ferimento na cabeça, um FCC, não é um ferimento corte contuso, como eles chamam, de aproximadamente 5 centímetros, levou essa tacada na cabeça, mas está consciente, está orientado e está sentado na ambulância, por isso mesmo vai ser encaminhado para a UPA do Jardim do Sol, que é uma situação mais tranquila, não precisa ser removida ao hospital. Mas, com certeza, é algo que preocupa, é uma pancada na cabeça, vai ser feita uma radiografia para verificar se não há uma lesão maior, mas está aí, a gente está acompanhando e trazendo todas as informações desse feriadão para o telespectador do Grupo Tarobá de Telecomunicações. Está aí, equipe de deslocamento, vamos acompanhar um pouquinho as imagens aí, pessoal deslocando, com cautela, com cautela, pessoal com cautela, ambulância do SEAT indo para a UPA, já aconteceu, já aconteceu, briga de bar, a pessoa saiu aí com ferimentos na cabeça, na cabeça, foi na cabeça mesmo? Foi na cabeça, é um taco de sinuca, isso deve doer para caramba, né, bicho? Isso deve doer para caramba, né? Está aí, a equipe deslocando, você está acompanhando ao vivo o deslocamento da ambulância do SEAT, está ali na 10 de dezembro, dá para ver ali do lado direito o parque, né? Está indo ali e com cautela, com cautela. Obrigado, Silvano, obrigado. Quem está com o Silvano de cinegrafista? Valdemar, obrigado, Vermelhão, obrigado, Lorido.